Será que eles olham pra gente também? Você ouviu falar de uma barragem que estourou em Minas? Morava lá. Eita. Ele chegou a preparar o solo? Nunca me disse o que ia plantar aqui. Só tem um voo pra cá por dia. Quando eu cheguei, já estavam terminando o sepultamento. É bem estranho estar aqui. Eu fico meio mexida. Tô te esperando faz tanto tempo. Pare. Nada aqui dá certo. Tudo tem cheiro, tem gosto de morte. A gente tá vivendo um fim. Eu tenho escutado uns barulhos à noite. Parece que tem uma pessoa caminhando. Uma respiração pesada. Mara! Ele sempre dizia pra gente tomar cuidado com as matas aqui em volta. Respeitar. Pedir licença. Nem sempre a gente entende o que vê. Escuro. Até uma árvore vira uma pessoa. Tem uma árvore vira. Não tem uma放-aar. Lei foi a pena. Esse é bố.